Na nossa equipa, procuramos sempre otimizar os cuidados aos nossos pacientes. Na prótese da enca por abordagem anterior direta, usamos habitualmente o sistema de encerramento de pele Dermabond. Consiste na aplicação de uma rede e cola flexível. Recomendamos retirar ao 12º dia, sendo o processo muito simples. Aplicar acetona, a que se usa para retirar o verniz das unhas, com a ajuda de uma compressa ou algodão sobre a rede e cola. Aguardar alguns segundos e, levantando uma das pontas da rede, levantar a mesma. De seguida, limpar os pequenos coágulos e o restante da cola com a ajuda da compressa e acetona. Após retirar a rede, aplicar creme para hidratar e massajar a zona da cirurgia e, se possível, aplicar gel sobre cicatriz, tipo calocote. Este sistema dá-nos uma maior comodidade e facilidade no pós-operatório. Não há necessidade de fazer pensos. Pode tomar bem e sem limitações. Permite um melhor resultado estético e uma maior satisfação dos nossos pacientes.